Você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter essa ira Situações não resolvidas se arremessa uma solidão Tenha certeza que é pra tudo, nenhum jeito E que o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Então há um que Deus não faça pra dar vitória ao filho do Senhor Deus abre caminho pra você passar A calma de pesca e a orgulha do mar Enfriamos seus olhos pra com quem vou lutar A brisca o joelho sua basta acreditar A porta que ele abre ninguém pode festar A vitória é sua Começa a louvor Adeus 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 Aleluia Aleluia Mesmo tudo parecido impossível Aleluia Ele vai chegar Vem sol o sol Preste o teu problema Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus Quando a gente entrega tudo ao Senhor E compreende o seu modo de agir Na paciência Ele possui as nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ele tem a solução Deus abre caminho pra você passar A calma de pesca e a orgulha do mar A calma de pesca e a orgulha do mar A calma de pesca e a orgulha do mar A calma de pesca e a orgulha do mar Começa a louvor Começa a louvar Adeus 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 Ele abre a porta pra você passar Ele faz ferrinhos no meio do mar E a tempestade só Ele pode acalmar Ele abre a porta pra você passar 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 Ele abre a porta pra você passar